Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e, manos, quem está atento a este canal sabe que eu coloquei aqui um vídeo sobre um pôr estúpido que Maria Vieira colocou no X, não é? E ela deu resposta, manos, e eu vou partilhar com vocês, eu acho que... Pá, eu juro, quando li isto eu fiquei simplesmente perplexo, simplesmente perplexo. Ah, ok, peraí pessoal, peraí, já agora, já agora eu vou deixar aqui o card em cima para aquelas pessoas que aqui caíram de paraquedas e não sabem o que é que nós estamos a falar, para vocês assistirem ao vídeo e lerem isto. Manos, esta foi a resposta que a Maria Vieira me deu a mim. Nenhum homem se converte em mulher, homem é homem e mulher é mulher. Ponto final. Mas esta é a parte que eu engraço, esta é a parte que me coloca assim, what the fuck, de resto, é a esquerda que promove e defende este tipo de prevenções e depois esta gente é uma séria ameaça às nossas crianças e ao futuro da humanidade e por isso devem ser colocadas na ordem. Manos, what the fuck? Ou, eu digo só uma coisa, esta senhora está à junta, é, chega, mas isto é que é ser extremista, mano. Mas, tal, eu mostrei até a um familiar meu que tem cerca de 61 anos e que já viveu bastante. Manos, é sim, sério, a esquerda. Eu acho que, eu acho que esta senhora vive num planeta completamente diferente do meu. Eu acho que sim, eu acho que muito sinceramente, acho que sim. Eu não sei se está aqui a resposta, peraí, eu, já, eu acho que, manos, isto eu estou a partilhar, eu partilhei isto no meu Facebook. Ah, tudo isto por causa deste documentário, não é? Mas eu acho que, pronto, por acaso podia ter posto aqui a minha resposta, mas não pus aqui a minha resposta, que lhe dei, mas, manos, é, é qualquer coisa, não é? É mesmo qualquer coisa, não há palavras para descrever tamanha ignorância, manos, mesmo, tamanha ignorância, manos, é sim. Então, ok, nós aqui estamos a falar de um transgédor, acho que é aquele tipo de pessoa que, de facto, nasce homem e quer ser mulher, ou aquela pessoa que nasce mulher e quer ser homem, e, na cabecinha de Maria Vieira, isto tudo acontece porque existe no planeta a esquerda. A esquerda promove isto. Maria Vieira, mas diz-me lá, onde é que a esquerda... E, manos, eu não sou esquerdista, atenção, eu nem tenho corpo político, mas onde é que a esquerda promoveu isto? Manos, como é que uma pessoa, como é que uma pessoa com esta... Opa, já é atriz, tem um historial que tem, porque esta senhora já nos deu muitas alegrias, mas tem este texto. Eu, muitas vezes, às vezes penso comigo mesmo, será que é mesmo a Maria Vieira que está por trás? Será que é outra pessoa a fazer passar por ela? Porque, manos, não dá para entender estas palavras, muito sinceramente, não dá para entender. E, eu fico simplesmente perplexo, é só isso, manos, quero partilhar com vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês, eu me espero, ok? Tchau, tchau.